Eita pessoal, esse Davi está cheio de fogo, hein? Ele conta mais ou menos como é que foi na hora do trelelê que chamaram ele de bebê. Vamos assistir, hein? Quem será que foi? Deixa seu like e se inscreve no canal, bora ver. Assim, hoje eu tô, mano, tô solteirão e aí tipo assim, a galera hoje chega na, né, que, mano, é muita, muita gente, entendeu? Recado livre! E aí tipo assim, vai, vocês estão usando, 21, minha nossa, 21 anos de idade, você tá saindo das fraldas agora, aí eu falo, é, 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 vem, vem a ver o bebê, vem a ver a criança. Nossa, mano, ó, maravilhoso, Davi é maravilhoso. Caralho, tem que fazer um churrasco, irmão. Tem, tem, tem que organizar, a gente vai organizar. Mas você tem que ensinar pra nós os passos.